Como uma meditação transforma seu cérebro e reduz a ansiedade? Você sabia que a meditação pode literalmente reprogramar o seu cérebro? Estudos mostram que pessoas que meditam apresentam a incrível capacidade de reduzir a atividade da rede de modo padrão. Uma rede cerebral que gera pensamentos repetitivos e ansiosos e que te prendem no passado ou no futuro. A rede de modo padrão está associada ao pensamento autorreferencial e à divagação da mente. Quando ela está hiperativa, você se torna mais propensa a preocupações constantes e ansiedade. É como se tivesse uma máquina de pensamentos ligada o tempo todo. Práticas de meditação, como as meditações sonoras, diminuem a atividade da rede de modo padrão e aumentam a conexão com áreas do cérebro que controlam as emoções, como o córtex pré-frontal. Isso significa que a meditação ensina a regular os pensamentos, trazendo sensações de calma e presença. Com o tempo, essa prática não só reduz os pensamentos ansiosos, mas também fortalece sua capacidade de manter o foco e de sentir mais harmonia no dia a dia. Dedique alguns minutos do seu dia para meditar e observe como as mudanças acontecem. Comece hoje e veja como sua mente pode sim encontrar calma no meio do caos.